O que é a receita? Meia colher de chá de cuminho em pó Meia pimenta dedo de moça Um terço de xícara de chá de manteiga Uma cebolinha verde picada E hastes de cebolinha japonesa para decorar Então são esses ingredientes simples, fáceis, deliciosos Então olha só Aqui eu já tenho uma poção quase pronta E agora nós vamos preparar essa daqui Para você acompanhar o passo a passo É simples, nós vamos temperar Outra dica também Você não pode de repente não encontrar o filé suíno no supermercado Ou nas lojas especializadas em carnes A gente está usando hoje aqui o lombo suíno Certo? Então vai fazer um pouquinho de diferença? Vai Mas a receita vai ficar deliciosa Vamos colocar aqui um pouquinho de sal Deixa eu virar essa carne Feito isso Você vai colocar esta carne em uma panela como esta Certo? Uma panela funda Você vai acrescentar o leite Vamos colocar o leite Você vai colocar um litro de leite E vai colocar a canela Aqui eu estou usando a canela em pau Certo? Na receita pede canela em pau Mas se você não gosta É daquele gosto mais forte da canela Você tem a opção de depois tirar Você deixa liberar um pouquinho o sabor da canela E depois você tira E aqui nós vamos fechar essa panela Deixar ela cozinhar por mais ou menos uns 20 a 25 minutos Até que essa carne fique macia Você vai enfiar um palito Ou mudar a canela Ela vai estar macia A carne vai estar pronta E aqui no liquidificador Nós vamos preparar a base desse molho Certo? Vamos colocar aqui a outra parte dos ingredientes Vou colocar aqui o melaço Vamos colocar o melaço Vamos colocar o dente de alho Cominho em pó Uma pitadinha de sal Vou colocar a cebolinha E aqui o caldo do cozimento da carne Certo? Aquele leite que sobrou Nós vamos colocar junto aqui Vamos bater tudo isso aqui Certo? Aqui já está pronto Agora nós vamos Vou tirar e reservar essa panela Aqui já tem uma pronta E aqui Essa daqui Nós vamos agora começar A fritar essa carne Certo? Eu tirei todo o molho que sobrou da carne Certo? E agora eu vou deixar dourar Eu vou acrescentar aqui a margarina Certo? Olha só Vamos colocar a margarina E vamos deixar essa carne dourar Certo? Ela aqui já está começando a dourar Aqui também tem as práticas de carne Que não faz parte do filé Certo? É uma carne que a gente tirou Aquelas aparas do filé E eu coloquei junto aqui Só para dar um sabor melhor também A receita Aqui já está pronto Agora eu vou levar ao fogo esse molho Certo? Vamos colocar Olha só A pimentinha está aqui Eu deixei a pimenta para colocar por outro Já não dá um sabor muito forte de pimenta Certo? Então eu vou colocar aqui no fogo Mas enquanto vai incorporando Eu vou levar Gente, voltando aqui para finalizar a nossa receita Olha só Já está tudo pronto Eu estou com a boca cheia d'água Querendo provar tudo aqui Porque está divino Você não pode deixar de fazer essa receita Uma refeição completa aí Para o final de semana Uma opção legal para você preparar para toda a família Seja no sábado No domingo Qualquer dia da semana É uma refeição muito especial Carne suína É muito gostosa Certo? Olha só Aqui a carne já está pronta Certo? Nós colocamos a margarina Deixamos essa carne Ficar douradinha Olha só Essa aqui é a porção Olha só Bem Douradinha Vamos tirar agora E vamos cortar E vamos cortar essa carne Certo? Vamos trazer aqui para uma tábua E vamos cortar esse lezinho E o molhinho também já está pronto aqui Aquele molhinho que eu bati no liquidificador Só coloquei aqui na panela Foi deixando ele reduzir Está pronto Muito saboroso E aqui vamos tirar Só essa crostazinha Que isso aqui é do leite Certo? Você aí em casa Dizer a carne está passada demais Mas não É do leite que fica Bem douradinha Então vamos cortar aqui Ó Ó Vamos cortar E deixando Não pode ser cortado muito fininho Porque a carne suína Ela tem a se desmanchar Certo? Então você tem que cortar Mais ou menos Um centímetro e meio De espessura essa carne Certo? Então aqui vamos colocar Em uma travessa Fazer aqui para a travessa E vamos Deitando um a um aqui E vamos colocar Um molhinho Todo especial Muito saboroso Aqui por cima Olha É o que vai fazer A diferença Nesta receita Aqui tem a pimentinha Se você gostar da pimentinha Você deixa Mas se você não gostar Você coloca Só para deixar o molho Um pouco picando Aqui a gente tem Uma hastazinha de cebola Japonesa Vamos colocar aqui Por cima Para decorar Certo? Olha só Que maravilha Deixa eu tirar aqui Então A receita já está Prontinha Deliciosa Você só prepara O arrozinho Vai ficar Um acompanhamento Perfeito Não precisa de mais nada Então essa é a nossa dica De hoje Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E até amanhã Se Deus quiser Muito bom Muito bom Obrigado 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 Obrigado.